Professor, você é um garoto de 85 anos, vai ficar por aqui, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, mas na sua ausência, você no céu, quem é que estaria apto a dar os diplomas? A pés, a natureza já me munificou, de modo que eu não acredito muito na morte, não. Então, no caso, isso acontecendo não tem perigo, porque já aconteceu. Eu nomeei meu filho mais velho, Rojan Gracie, por ser um homem que segue, arrisca o meu desejo, o meu entusiasmo pelo Jiu Jitsu pela minha maneira de trabalhar, o meu sucessor. A indeníável eficiência do Gracie Brazilian Jiu Jitsu, como visto no 1º UFC, 1993, criou uma grande demanda para a instrução desse incrível estilo. Inicialmente, as pessoas vinham de todos os Estados Unidos para a Gracie Jiu Jitsu Academy em Califórnia, para tentar entender o que Rojan Gracie tinha feito. Não levou muito tempo, até outros membros da família Gracie, e todos que tinham até um conhecimento moderado do sistema, para entender a incrível oportunidade que havia sido criada, e as escolas começaram a aparecer em todos os lugares. Hoje, milhares de instruções do mundo estão compartilhando seu conhecimento com milhões de estudantes desse incrível artigo. Gracie Brazilian Jiu Jitsu é sobre proporcionar um indivíduo com várias técnicas de defesa que, como resultado, vão melhorar uma confiança e transformar positivamente a sua vida ou a sua. Como o filho velho do Grandmaster Helio Gracie, eu passei toda a minha vida dedicada à minha filósofa e à sua maneira de ensinar. Agora que eu passei 70 anos, eu fico mais preocupado com que esses princípios de ensinamento estão no risco de ser perdidos. Esse programa foi criado para preservar seu legado. E aí E aí